Salve, salve rapaziada pra quem me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje estamos aqui pra profitar velho, hoje eu só saio daqui com profite, não tem como, hoje é profite atrás de profite, vocês vão ver que é verdade isso que o Saulinho tá falando, insano o melhor site pra você aprimorar as suas skins, aqui no modo crash, quem lembra do CSGO Magic, é a mesma coisa, e hoje eu estou com mil dólares, você tá com dois mil dólares? Não tô velho, é que 100 dólares, aqui tá com bônus, o bônus multiplica o valor, você quer ter esse bônus também? Ó, o Saulinho fez aqui mil virar dois mil, ó, o link do Insani tá aí no comentário fixado, você entra pelo link, clica aqui em recarregar e utiliza o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O, que você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Aí, Saulinho, tem como eu depositar mais vezes, ganhar esse 100%? Não, não tem como, mas tem como você depositar várias vezes usando o cupom Saulo 30, todas as vezes que você depositar usando o cupom Saulo 30, vai entrar 30% de bônus pra você. Além disso, você pode depositar via cartão de crédito nacional, skins de CSGO, pode também por Pix, boleto, então tem várias funções muito boas de depósito aqui no Insani. Mano, a gente já perdeu aqui algumas, a gente tá com seis aqui ainda, a gente já perdeu três skins, velho, a gente já perdeu três skins de 100 dólares, olha o abalo, velho, olha o abalo. Vamos lá, vamos deixar subir. Ah, e tá rolando um sorteio bem foda também do Saulo, em pareceria com o Insani, de uma M9 Gama Doppler, linda demais pra vocês. É, 3.700 reais ela vale esse sorteio aqui, ó, mas peraí, deixa eu pegar aqui antes, né. Dá-lhe, papi, 200 dólares virou mil, na verdade 100 virou 500, mas como a gente tá com bônus, virou mil. Mano, o sorteio que eu falei pra vocês é essa M9 aqui, ó, Gama Doppler, você só tem que usar o cupom Saulo lá no Insani, o link desse sorteio vai tá no comentário fixado também. Eu tô achando que agora vai passar de 2x fácil. Apostei mil dólares até 2x e eu não vou tirar. Agora a gente vai ter que recuperar, velho. Vamos ter que recuperar esses mil que a gente perdeu, velho. Puta que paro, pera, vamos ter que pedir ajuda aqui pros universitários, velho. Isso aqui é o meu, é, 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 é o meu saldo de garantia, velho, que eu vou ter o profite de qualquer forma, velho, porque eu vou até profitar, irmãos. Velho, foi só eu entrar no Insani que o site ficou ruim, velho. Eu tava no Insani, tava ótimo, você entrou, começou a dar merda. Ah, vamos ripar tudo de uma vez, né. Mano, a gente precisa dobrar essa skin aqui também. Calma aí que agora a gente vai fazer 2x já, velho. Vamos lá, mais 2x. Tá fazendo muito barulho? É o ar-condicionado, velho, que é o portátil, ele faz mais barulho do que o normal mesmo. Respira, brasileirinhos, que estamos no jogo, estamos no jogo, abrindo. Pega, gente, se for tu joga até 2x de novo, né. Quem quiser entrar aí no Insani... Puta que pariu! Oh, glockzinha fade, velho. Eu gostaria, eu gostaria. Gostaria dessa glockzinha fade, papito. Pega, mano. Pega. Bem que a minha glock já é bem foda, né, mano. Eu não preciso de uma glock fade. Recuperamos o dinheiro. Agora é profit, velho. Agora a gente vai recuperar. Deixa eu vender essa Poseidon. Vender ela, deixar aqui no meu saldo. Que isso aí é o dinheiro que eu tenho pra fazer os vídeos da semana inteira, velho. Nossa, o dinheiro tá de volta, mano. 4.400 dólares, papito. 4.400 dólares. Tamo com mais dinheiro do que a gente entrou. Chama. Chama. Chama no rei do profite. Uma Battle Scaridge tá 850 dólares. Acho que eu vou pegar uma Battle Scaridge pra mim, velho. Mas pra isso, pra isso, eu tenho que merecer ela. Eu tenho que fazer uma Pandora. Uma MP9 Pandora virar uma glock. É, esse é o desafio. Pô, vamos pegar aqui umas MP9 Pandora. Tá, peguei aqui, ó. 500 dólares. Eu tenho que merecer a Pandora, velho. Não adianta só ganhar a Pandora. Eu tenho que merecer a Pandora, velho. Vocês têm que digitar um lá no chat do Insanimate. Vamos comigo, vamos comigo. Vai dar merda, eu tenho certeza. Mas vamos comigo. Chama, Saulite. Chama na Pandora que cê ganhou, papito. Tá na mão. As outras Pandora, velho. Vou deixar essa Pandora aqui até 12x, velho. Uma Pandorinha só. E vamos pegar pra nós a Luvinha Pandora. Mano, eu acho que a minha conta tá limitada porque eu peguei uma skin foda ontem. Eu não sei se já deu um dia. Será que já deu um dia? Eu peguei uma Butterfly de 2k doll. Mas é isso, ganhei uma Pandora, velho. Depois eu retiro ela. Não tem caô. Não tem caô. É só entrar em contato com o suporte. Vocês acreditem que até eu tenho que entrar em contato com o suporte, velho? Puta que pariu. Eu achei que outra Pandora ia vir, velho. Eu achei que ia vir outra Pandora, velho. Mano, o Insane é um site sensacional. Vocês estão vendo aí que tem como ganhar muita grana no Insane, né? O link do Insane tá aí no comentário fixado. Transformamos duas MP9s em uma Pandora. E, ó, pra vocês verem que eu retirei aqui, ó, foi a Butterfly. Mas já fazem três dias, velho. Já fazem três dias desse meu withdraw. Eu vou ter que entrar em contato com o suporte. Eu acho que é porque eu tirei uma skin muito cara. Aí agora eles querem saber se eu não sou um robô ou algo do tipo. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like e se inscreve no canal. Tenta a sua sorte no Insane. O link do Insane tá no comentário fixado. Sempre que você for depositar a skin, utiliza o cupom SAULO30. Sempre que você for depositar qualquer coisa, na verdade. Não precisa ser só a skin. Pode ser cartão de crédito, boleto, pix. Show de bola. E se for a sua primeira vez no site, utiliza o cupom SAULO. Essa é o LL, ó. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Então, hoje é tudo bem. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.